Olá, professora e professora PDE. O meu nome é Silvia, eu trabalho na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Este vídeo-tutorial visa te orientar a respeito da atividade 16, elaborando a apresentação de minha intenção de pesquisa. As informações a serem utilizadas nesta apresentação poderão ser retiradas do texto que foi produzido na atividade 4, durante aquele primeiro encontro presencial do Formação Tecnológica. Naquele momento, foi solicitado que você salvasse a atividade no seu pendrive. Para realizar essa atividade, você pode utilizar o PowerPoint, o Impress, o Prezi ou Apresentações Google. Neste vídeo-tutorial, iremos te orientar na utilização do Prezi. Lembre-se que sua apresentação de slides deve conter o título, a introdução, os objetivos, a problematização, a justificativa, a metodologia, o cronograma e os recursos que irá utilizar para o desenvolvimento do seu projeto. Então, para a realização dessa atividade, primeiramente, vamos fazer o cadastro no Prezi. O Prezi é um software executado na nuvem, na qual não há necessidade de você realizar o download. Ele existe um perfil de utilização de forma gratuita, que é o que nós vamos utilizar neste vídeo-tutorial. Então, vamos lá. Na barra de endereços, digite www.prezi.com. Aqui no canto superior direito, você vai encontrar o comércio. Você deve clicar neste local para realizar o seu cadastro. Aqui tem vários perfis, a maioria deles pago. Nós iremos utilizar um gratuito, que é esse que publicou. Então, clique em Continuar Grátis. Digite o seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail, a sua senha, clique em Então o que você faz e escolha uma opção. A nossa opção, a mais indicada, é Educação, como professor, administrador ou voluntário. Clique sobre ela. Aqui, clique para identificar qual a série em que você leciona. Eu vou clicar em Ensino Médio. Em seguida, clique em Crie sua conta pública grátis. Essa tela inicial de boas-vindas indica que o seu cadastro foi realizado com sucesso. Clique em Comece para iniciar os passos básicos do Prezi. Você terá quatro telas que dão uma visão geral sobre o que é possível fazer dentro desse software. Você deve ir lendo e clicando aqui do lado direito para acessar a próxima tela. A tela seguinte mostra que você já pode começar a criar o seu próprio Prezi. Clique em Comece a criar. Na tela que se abre, lhe será apresentado um tutorial básico das principais funções que você poderá realizar no Prezi. É interessante que você vá lendo este tutorial e vá realizando as ações conforme ele recomenda. É isso que nós vamos fazer no início deste vídeo tutorial. Então, olá, este é o tutorial Prezi. Você deve clicar aqui em Iniciar Tutorial Interativo. Essa janela de conversa azul sempre vai lhe indicar qual é a ação que deverá ser realizada. Neste caso, clique no texto e comece a digitar o título da sua apresentação. Então, clique aqui. E aqui você deve digitar o título da sua apresentação. Eu já deixei aberto o meu arquivo de intenção de pesquisa que eu realizei lá no quarto, na quarta atividade no momento presencial. Então, eu vou copiar o título de lá. Ctrl C E vem aqui, Ctrl V A próxima ação, clique na miniatura para dar zoom em seu segundo ponto da trilha. Aqui no Prezi, você tem várias trilhas e várias molduras. As molduras representam os slides que a gente já conhece do PowerPoint. Então, aqui neste local temos a segunda moldura, aqui a terceira e aqui vamos inserir as próximas. Então, clique aqui nessa miniatura para ampliar, dar zoom e começar a edição. Edite o título do seu primeiro tópico. Aqui vamos clicar. E lá na intenção de pesquisa, o próximo item que deve ser colocado na apresentação de slides e que é solicitado na atividade 16 é a introdução ao tema. Então, eu vou colar aqui, introdução ao tema com Ctrl V. Clica fora, clique na miniatura para dar zoom no terceiro ponto e editá-lo. Aqui em cima, a orientação do Prezi é clique em inserir para adicionar imagem na sua apresentação. Nesse botão inserir aqui em cima, você deve clicar sobre ele e neste caso, clicar em imagem. Você já deve ter pré-selecionado uma imagem para inserir na sua apresentação. Então, eu vou localizar a minha imagem, que está no arquivos.pd. Clique sobre ela e clique em abrir. A sua imagem aparecerá aqui. Clique nessa mãozinha, segure o botão do mouse pressionado e arraste e redimensione a imagem até onde está esse retângulo. Solte. O Prezi solicita que você clique no botão home para ter uma visão geral da sua apresentação. Então, clique na casinha que representa o home. Por enquanto, essa é uma visão geral da sua apresentação com os dois slides que você inseriu. Aqui no canto superior esquerdo, nesse botão de mais, você o utilizará para adicionar novas molduras, ou seja, para adicionar novos slides. Então, clique sobre ele. A nova moldura aparecerá aqui no canto. Você deve segurar, clicar com o mouse, segurar o botão do mouse pressionado e arrastar até esse círculo onde diz arraste a moldura aqui. Vamos fazer isso. Clique, segure o botão do mouse pressionado e arraste até o centro. E solte. Em seguida, o tutorial indica para que você clique na miniatura para dar zoom no quarto ponto de sua trilha. Então, clique sobre ele. Clique em qualquer lugar para adicionar o texto. Vamos clicar aqui. Vou voltar lá na minha intenção de pesquisa para ver o próximo item, que no caso serão os objetivos. Vou dar um Ctrl C e aqui, Ctrl V. Objetivos. Vou tirar esse marcador e clique fora. Novamente, clique no botão Home para visualizar toda a sua apresentação. Essa é a visão geral. Aqui em cima, no canto superior direito, você vai localizar o botão Apresentar. Clicando sobre ele, você verá a apresentação dos seus slides no press. Vamos fazer isso neste momento, conforme indica o tutorial. Clique em Apresentar. Para movimentar os seus slides, você deve utilizar essas flechas aqui embaixo, para a esquerda e para a direita. Clique sobre elas para visualizar todos os seus slides, ou suas molduras. A nossa apresentação ainda não contém todos os itens solicitados na atividade 16. Por isso, vamos clicar aqui no canto superior direito em Continuar editando. O Prezi solicita que você selecione ou Continuar editando ou Criar um novo. Nós iremos continuar editando para terminar nossa apresentação. Então, clique em Continuar editando. Aguarde o carregamento da página. Neste momento, você já sabe o básico do Prezi, que é inserir novas molduras ou novos slides, inserir texto e arrastar as molduras e os slides, além disso, inserir imagem. Com o intuito de atingir o objetivo da atividade 16, inserindo todos os itens solicitados. Então, nós podemos modificar o texto e a posição do título. Podemos clicar na mãozinha e arrastar para o local onde achamos mais adequado. Podemos aumentar o texto simplesmente clicando nesse mais. Podemos clicar duas vezes e modificar, por exemplo, se ele é um título, se ele é um subtítulo, ou se ele é um corpo do texto, vamos deixar em título. Podemos diminuir ou aumentar o tamanho da fonte. Podemos modificar a cor da fonte, colocar negrito ou não, itálico. Podemos colocar marcadores, ver o alinhamento do texto, à esquerda, à direita, centralizado ou justificado, e aumentar ou diminuir ou recuo. Depois que o título estiver de acordo com o que você deseja, você pode clicar fora. Eu vou reposicionar essas molduras, de modo a conseguir inserir mais quatro molduras, de acordo com o que é solicitado na atividade. Então, clique aqui na borda da moldura. Quando aparecer a mãozinha, você clica sobre ela, segura o botão do mouse pressionado e arrasta. Aqui também você pode aumentar o tamanho da moldura ou diminuir. Vou fazer isso com as outras molduras. Agora vamos inserir os textos. Aqui, é a introdução ao tema. Vamos clicar duas vezes. Você pode clicar duas vezes aqui, ou clicar aqui do lado esquerdo para aumentar a moldura. Vamos clicar duas vezes para inserir a introdução, que eu vou copiar lá da intenção de pesquisa. E vamos dar um CTRL V aqui. Você pode reposicionar esse texto. Eu cliquei fora, vou clicar novamente sobre ele, diminuir o tamanho da fonte e colocar ele aqui mais centralizado. Você pode também segurar o botão do mouse pressionado sobre essa borda azul e arrastar de acordo com o que você acha mais adequado para o slide. Aqui também, você pode clicar em editar texto, ou clicar duas vezes, aumentar ou diminuir a fonte, e modificar a cor da fonte. Vamos colocar centralizado. Clica fora. Se alguma parte do texto não estiver de acordo com o que você deseja, você pode clicar sobre ele e arrastar de modo a posicionar da melhor forma. Clique em Home para voltar em toda a apresentação. Então, introdução. Vamos clicar duas vezes. Vamos seguir este procedimento para inserir os outros itens. Os objetivos, a problematização, a justificativa, a metodologia, o cronograma e os recursos. Vamos inserir um novo slide, clicando no mais. Arrastando onde desejamos que ele esteja. Clicando duas vezes. E inserindo os próximos itens. No cronograma, nós vamos inserir uma imagem com o cronograma anteriormente elaborado. Então, para inserir imagem, vamos em Inserir, Imagem, localize a imagem no seu computador, no meu está aqui, cronograma, clique em Abrir. Você pode aumentar o tamanho dele clicando aqui, diminuir o tamanho dele clicando aqui, você pode também reposicioná-lo clicando na mãozinha e ainda você pode aumentar ou diminuir o tamanho clicando aqui do ladinho e diminuindo ou aumentando o tamanho. Clicando aqui, clique no meio para reposicionar e aí está seu cronograma. Só falta inserir mais uma moldura que é dos recursos. Então, vamos lá. Caso você queira inserir um vídeo na sua apresentação, você pode selecionar a moldura que deseja, venha em Inserir, Inserir, Vídeo do YouTube. Aqui, você irá colar o link do vídeo pré-selecionado. O link do meu vídeo está aqui. Cole o link do YouTube e clique em Inserir. Posicione o seu vídeo no local onde você deseja. No momento da sua apresentação, se você estiver conectado à internet, automaticamente o vídeo irá ser reproduzido. Lembre-se de conferir todos os seus slides depois de terminado, clicando em Apresentar. Você ainda pode personalizar as cores de sua apresentação. Para isso, clique em Personalizar. Você pode aqui, clicando em Escolher arquivo, ver uma imagem no seu computador para utilizar de fundo. Você pode aqui modificar as cores. Vamos voltar na anterior. Ou selecionar uma das outras opções aqui embaixo. Vamos voltar aqui na anterior. Depois que a apresentação estiver como deseja, você deve copiar o link dela para compartilhar no fórum da atividade 17. Para isso, clique aqui no segundo ícone em Compartilhar. Em seguida, clique em Compartilhar o pré-se. Aqui está o link de sua apresentação. Clique em Copiar link. Com o link copiado, vamos ao e-escola para colar o link na devida atividade. Em seguida, clique em Educação à Distância, Ava, e-escola, faça o seu login. Clique na sua turma do Formação Tecnológica Professores PDE. A minha, no caso, é a Formação Tecnológica Professores PDE 2016. Vá até a unidade 4, atividade 17, clique em Acrescentar um novo tópico de discussão, cole o link da sua apresentação no Prezi, copie todo o link para ativá-lo, clique na corrente, cole o link novamente, selecione Abrir numa nova janela Blank e clique em Inserir. Aqui no assunto, é importante que você digite como título, o título da sua intenção de pesquisa. Vou copiar o link do meu aqui. e cole o título no assunto. Em seguida, clique em Enviar Mensagem ao Fórum. Aqui está a sua postagem. Lembre-se que a mediação neste tópico é de sua responsabilidade. Agradecemos a sua atenção e até a próxima!